Música Sejam bem-vindos a Empreendar Mais. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo na base, de cedo, de criança, com os projetos que o Colégio Champagé incluiu nas disciplinas dessa escola e que é incrível. Vamos até lá. Além disso, hoje também tem metaverso. Você já entrou nesse mundo do metaverso? Então fica até o final do programa, porque tem tudo isso aqui pra vocês. Agora é lei. Empreendedorismo nas escolas. Há tanto tempo a gente fala disso. A importância de ensinar as pessoas, as crianças, o empreendedorismo. Quantos e quantos profissionais eu já não entrevistei aqui no Empreenda Mais sobre isso, que a gente não aprende empreendedorismo na faculdade, que a gente não aprende empreendedorismo nas escolas. Na verdade, eu tô aqui no Colégio Champagé e eles trabalham e investem em empreendedorismo, ensinam e têm projetos de empreendedorismo há muitos anos. Há muitos anos. Mas agora é lei. Através dessa lei, as escolas têm que se organizar e incluir em disciplinas adicionais o empreendedorismo. Hoje eu converso sobre isso e os projetos que eles estão envolvidos agora e produzindo agora nesse momento. Tô com a Vanessa, que é professora de matemática, mas também é coordenadora do projeto de empreendedorismo do Ensino Fundamental 2. E estou com a Lara. Você tá em que série, Lara? Tô no nono ano. Nono ano. Começar com a Vanessa, a Lara também vai dar uma aula aqui pra gente, porque ela já sabe tudo de empreendedorismo, de educação financeira. Isso, vamos começar com educação financeira? Porque isso é muito legal. Muitas, a gente sabe que no Brasil os empreendedores, eles empreendem por necessidade, não porque é cultural nosso e vocês agora, a base está mudando isso. Não é cultural. A gente empreende por necessidade, porque teve que, se a gente for ver as histórias, a maioria é assim. E nessa de entrar na necessidade, esquece o ponto que é o principal, que é o planejamento e o planejamento financeiro. Como é que vocês trabalham isso dentro desse projeto? Então, matemática financeira, ela é importante, né? Em todas as idades, como você falou, o empreendedor, ele precisa aprender na hora do aperto, na hora da necessidade. E a gente aqui na escola, a gente faz esse projeto de empreendedorismo que trabalha a matemática financeira e a vivência na montagem de uma empresa desde o Fundamental 1. A gente tem um projeto específico de empreendedorismo nas séries ímpares, que são os sétimos e nos anos. O sexto ano seria o público-alvo, que compra o produto que o sétimo ano produz e o oitavo ano, o público-alvo do nono, que compra o produto que o nono ano produz. Eles estão no projeto de empreendedorismo, estão trabalhando educação financeira, eles estão trabalhando marketing, vendas, network, porque quando um vende para o outro é network e, entre outras coisas, eles trabalham também a solidariedade, a responsabilidade social e a gente vai falar disso também. Mas eu quero falar com a Lara, que a Lara, quando a gente estava aqui nos bastidores, a Lara já estava aqui, já entrando nessa parte da educação financeira. Como você vê a matemática na sala de aula aplicada a esse projeto, Lara? Bom, primeiro que a gente tem que calcular os custos para a gente produzir o nosso produto, que geralmente é o cookie. Então, a gente tem que fazer primeiro uma pesquisa de custos e aí a gente faz uma média, geralmente. A gente faz a soma, assim, a gente precisa fazer algumas contas para ver quanto daquele produto a gente vai usar, então qual é exatamente o custo. As contas que a gente aprende nesse projeto, eu acho que também são muito importantes para a nossa vida financeira quando a gente crescer, então, para a gente ter uma responsabilidade do nosso dinheiro e saber cuidar dele melhor e se planejar para isso. Eu já tive alguma experiência com isso, assim, mais na época da pandemia, porque eu vendia coisas de crochê. Muitas coisas eu fazia e não tinha muito conhecimento de como fazer e aí, com o projeto de empreendedorismo que a gente faz na escola, isso me ajudou muito na minha parte da minha lojinha. No seu negócio. Os alunos, eles tomam muito pela competitividade que a gente tem entre as salas, porque é como se fosse uma competição. Qual é a sala que vai ter mais lucro no final do ano? E aí, essa competitividade faz com que os alunos tenham interesse no projeto e se dediquem cada vez mais. Se o seu lado empreendedor você já conhecia, era uma coisa que você queria, você foi despertada aqui no colégio, você viu os seus pais, como é que foi? Como é que surgiu essa ideia de você vender? Assim, eu sempre fiz crochê, desde pequena, e aí eu fiz, comecei a fazer mais na pandemia, né? Porque estava em casa sem fazer nada e aí minha família começou a me incentivar a criar a lojinha. Porque aí eu entendo que, mesmo os alunos que não são da Exata, que não têm tanta facilidade com a matemática, por eles, de repente, se despertarem por uma veia empreendedora, eles vão olhar para a matemática de uma forma diferente. A Lara está aqui concordando. Sim, e assim, o projeto, ele permite que todos os alunos, eles passam por todas as etapas. Isso que é muito legal, né? Porque assim, a gente divide o projeto em três grandes grupos, né? Então a gente tem os alunos que eles fazem parte da produção, a gente tem os alunos que fazem parte do marketing, criação de logo, propaganda, os alunos eles gravam vídeos para passar na sala, que é o público-alvo, oferecendo produto, eles fazem vídeos muito legais, muito criativos e tem os alunos que fazem a parte de contabilidade, que seria a parte financeira do projeto. E esse, como no Fundamental 2, essa venda ocorre em três momentos do ano, uma por trimestre, então a gente faz o revezamento desses alunos. Então eles aprendem o prejuízo, eles entendem como é feito o lucro, ocorrem perdas na hora da produção, na hora que eles vão dar o troco, na hora da venda. Então assim, tudo que pode acontecer, eles vivenciam. Então isso permite, né, uma experiência muito enriquecedora. E é um projeto interdisciplinar, então não é só o envolvimento do professor de matemática e da coordenação, mas a gente tem o envolvimento do professor de artes, que está na parte de criação de logo, estratégia de marketing. As professoras de língua portuguesa ajudam na elaboração e na correção ortográfica de toda a parte escrita, a gente tem a participação da nutricionista com rótulo nutricional na parte da produção, né, quando eles fazem no laboratório de culinária. Então é um projeto interdisciplinar. Eu vou para o intervalo, na volta a gente continua conversando sobre empreender nas escolas, que agora é lei. Continua aqui no Colégio Ampeagê para a gente conversar sobre empreendedorismo. E aí, primeiro que a Lara já deu um show para a gente de empreendedorismo no bloco anterior. E Helena, aqui nos bastidores, mais ainda Helena, eu estou conversando agora com a professora de Ensino Fundamental 1, que é a Silmara, e coordenadora também desse projeto do empreendedorismo no Ensino Fundamental 1. E ela falou, mas olha, Renata, no Ensino Fundamental 1 é bem didático, é bem lúdico, é bem leve. E sim... Para eles se apaixonarem pela matemática. Pela matemática. E aí estou com a Júlia, que é nutricionista aqui da escola e que ajuda muito. Como os projetos deles, a princípio, eles são produtos alimentícios, precisa ter uma nutricionista por trás para mostrar, inclusive, os ingredientes que vão colocar, pensar nos nutrientes que vão colocar, e aí a leitura de rótulo, tudo que eles vão ter que fazer, é tudo certinho, é todo um cronograma, é todo um passo a passo que o empreendedor deve fazer. É uma aula, inclusive, para muito empreendedor. E a Helena me deu uma aula aqui. Você está gostando de fazer esse projeto? Sim. Como é que você pensou nisso, assim, quando falaram, olha, agora é um projeto de empreendedorismo. O que é empreendedorismo, Helena? Empreendedorismo, a gente começou do básico, né? Primeiro, a gente experimentou o brado de abobrinha e nós adoramos, então seria esse nosso produto. E depois a gente tinha que ver quanto custava cada ingrediente. Precisamos em vários lugares, como pão de açúcar, Carrefour, e aí a gente foi vendo qual era o mais barato, e aí a gente foi comprar. Além disso, nesse momento, a gente teve um investimento inicial, que a gente deu cinco reais para a escola, né? E também a gente se parou em grupos para fazer isso. E também se parou de novo para fazer o marketing, que a gente fez cartazes e colocou na porta dos terceiros anos. O intuito da professora de matemática é atrair os alunos para a sala de aula, assim, para o gosto da matemática. Porque a gente fala, nossa, tem coisas que a gente não vai aprender na vida, né? Na matemática, assim, tem coisas que não, mas o raciocínio, o reconhecimento lógico, o movimento dos números, a multiplicação, saber da perda ali, a nossa vida é uma matemática. Sim, em tudo, em tudo tem matemática, né? E nesse projeto, em todas essas etapas, eles terminam com uma atividade. E essa atividade, eu introduzo os conteúdos, que é da BNCC, e eles fazem atividades de... Eu tenho um projeto do terceiro ano, e aí o terceiro ano faz atividades onde tem as quatro operações, gráficos e tabelas, né? O quinto ano, a gente já faz num nível maior, né? Eu introduzo números de decimais, frações, porcentagem. BNCC é a base nacional comum, tá? Em todas as escolas, a gente tem que seguir. São os conteúdos essenciais que a gente tem que cumprir durante... Além da matemática, português, biologia, geografia, existem outras em paralelo que precisa estar no currículo dos alunos. O que que é mais... Você, quando falaram pra você, a gente vai começar um projeto de empreendedorismo, o que que você pensou? Nossa, eu fiquei assim, mas graças a Deus deu tudo certo, os alunos amam, adoram. E você deve estar aprendendo com tudo isso também. Sim, e muito, eu tô aprendendo muito com eles, é muito, muito bacana. Porque eles movimentam toda a grade de professores. Então, como a Vanessa falou, o professor de arte ajuda na criação da logo, a matemática, nós vendemos a informática. Aliás, nesse programa tem uma coisa muito legal ainda hoje. Então, a tecnologia, tudo isso, o português na hora de montar tudo pra vender, fazer um copyright aí, um texto bem legal. E a nutrição, já que no caso dos produtos hoje, que eles estão trabalhando nos projetos, ele é alimentício, precisa ter essa preocupação não só do que vai ser vendido, mas também de entender como eles, se eles fizerem esse produto pra vender, precisa de um rótulo, precisa seguir direitinho como que é no mercado. Exatamente, a gente tem uma legislação no Brasil sobre a venda de produtos alimentícios, e a gente traz essa realidade pra eles, porque tem todo um cuidado, né? Porque além do cuidado com que você vai vender, tem o cuidado também do seu cliente não sofrer ali com uma intoxicação alimentar, uma contaminação, então eles aprendem tudo isso. Então, eles têm que higienizar as mãos antes de entrar, eles têm que colocar a toquinha, eles aprendem o cuidado de não colocar a mão no alimento, de ter toda essa questão de higiene. Então, o rótulo, ele é todo feito pensando, todo elaborado, né? Pensando na legislação brasileira, tolerâncias, alergias, então tudo isso a gente traz pro projeto pra eles conhecerem também. E aí eu aproveito, né? E ensino eles a lerem os rótulos, entender a ordem dos ingredientes ali no rótulo, porque a gente, né? O primeiro ingrediente é o que a gente tem em maior quantidade e o último em menor. Então, eu aproveito esse momento também pra dar essa educação nutricional pra eles. E o objetivo também principal desse nosso projeto é arrecadar dinheiro, né? Com a venda dos cookies e a gente também ajuda uma instituição parceira do nosso colégio, que é o Lar das Moças Cegas, tá? No final de tudo, nós vamos... E do lucro, né? Isso. Porque a gente vai ainda pagar nossas despensas. Despesas. As despesas, a nossa toquinha que a gente usou, os produtos que gastam, né? A embalagem, tudo isso vai ser o nosso saldo e depois o lucro a gente vai dar pro Lar das Moças Cegas. Comprar, né? Ah, e vocês sabem que tem muitos empresários que não sabem que o faturamento é uma coisa e o lucro é outra, e ela diz que só... Ela sabe, ela sabe. Só depois disso tudo que tirou, que é o lucro, não é verdade? Você tem que conversar com muitos empresários aí. Pagar tudo, as suas dívidas... Dívidas? A gente já começamos com dívidas? E na devolução do investimento inicial que nós vamos devolver. A gente doou R$5,00, tem que separar esses R$5,00 pra quem doou e receber de volta. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, gente. E préstimo. Como eu falei, aqui é tudo interligado. Outro dia eu vim aqui na escola, na Mostra Cultural, que também é uma aula, tudo que eles fazem, principalmente essa integração, essa preocupação de integrar família e escola. E eu conversei com o professor Mauá, porque ele estava dando uma aula de metaverso, que está aqui na... já faz parte do projeto da escola, porque o Jean-Pierre tem essa preocupação. Poxa, está acontecendo isso. Eles precisam conviver com essa tecnologia, que já é realidade, daqui a pouco, cada vez mais. Você conhece sobre metaverso? Você sabe que realidade é essa que está cada vez mais próxima e mais real dentro da nossa vida? Vamos até lá. O professor Mauá é professor de metaverso e ele está hoje numa oficina junto com os alunos pra eles vivenciarem, e os pais também, essa realidade diferente, essa realidade virtual. O que é o metaverso? Isso, perfeito. Nós temos aqui o curso de aprofundamento de metaverso. E nesse momento a gente convidou os pais pra conhecer um pouquinho o que que nós ensinamos aqui. O que que é um metaverso? Nós criamos aqui um ambiente onde os pais vão entrar numa oficina, que tem um vobozinho, e vão estar interagindo. Então a proposta dessa aula é os pais pegarem objetos dentro do metaverso. Para eles conhecerem, eles são um avatar, então dentro desse ambiente eles estão conseguindo pegar, interagir com os objetos. Então isso é muito interessante porque dentro do metaverso nós podemos criar ou recriar mundos, mundos que não existem, mundos que já existem. Nós podemos melhorar esse mundo, podemos fazer uma reunião. Então eu quero fazer uma reunião, por exemplo, com o meu primo de Portugal. Então a gente com equipamento, ele pode estar dentro da minha casa no metaverso e nós podemos fazer uma reunião interativa. Então o metaverso não serve só para brincadeira como um jogo, mas a gente pode fazer uma reunião. Mês passado eu fui na Antártida no metaverso. Eu passei por uma experiência, quando eu inaugurei minha empresa, a Casa Tua de Bom, a minha arquiteta, a Daniela Maravilhosa, ela mostrou o projeto com esse óculos, assim como eles estão. Só que aí foi no meio de um restaurante que ela me mostrou e eu comecei a andar pela casa, pelo projeto, e eu chorava tanto no meio do restaurante, as pessoas não entendiam nada, porque você vive aquilo ali, é exatamente a realidade. Eu, quando eu cheguei aqui, você estava conversando com os alunos, explicando algo na televisão, projetando algo que é do nosso dia a dia, né? O que que era? Sim, o que que acontece? Nós temos, por exemplo, uma imobiliária digital. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de iniciação científica aqui no ensino médio, que eu tenho alunos que estão criando essa imobiliária digital, né? Então, o que que eles estão fazendo, por exemplo, né? Então, por exemplo, hoje pra eu ir numa imobiliária, eu tenho que ir em vários locais. Não, através do óculos de imersão, eu consigo colocar esse óculos de imersão e eu consigo ter acesso a casas no mundo virtual. Mesma coisa em decoração, que nós chamamos de realidade aumentada. Então, por exemplo, eu consigo colocar o óculos, eu consigo recriar naquele espaço, qualquer tipo de ambiente. Dentro do metaverso, existe hoje também negociações, as NFTs, dinheiros ali, que realmente eles valorizam e estão potencializando o mercado financeiro. Perfeito. A Nike tem a Nike Land, que é o mundo da Nike. Então, você pode entrar na Nike Land, eles te dão as roupas, então você pode colocar as roupas, os tênis. Gostei de um tênis, posso comprar esse tênis. O tênis chega fisicamente pra mim. Então, eu posso usar de negócio. Eu estive recentemente na França, então tem grandes players, Yves Saint Laurent, Prada, posso estar comprando uma roupa e eles entregam pra você uma NFT de um personagem, da mesma roupa para o seu avatar. Olha que interessante. O avatar é o personagem que eu crio. É o personagem. A NFT é a moeda. NFT é um token não fungível. Vou dar um exemplo. Eu tenho a minha casa no metaverso. Tá. Eu preciso ter coisas, ativos digitais na minha casa. Eu preciso ter móvel, eu preciso ter coisas. Aqui no Jump AG, os nossos alunos aprendem a criar objetos no metaverso. NFTs no metaverso. Então, a minha casa, eu posso povoar essa casa, eu posso colocar objetos. Cada objeto é um ativo digital, cada objeto é um NFT. É, porque a gente deu o exemplo da Knife, que você pode ir no mundo metaverso, escolher o seu produto e receber fisicamente, mas dentro do mundo do metaverso, isso também não precisa acontecer o físico. Você pode comprar coisas, entrar ali e viver o mundo ali. Perfeito. Então, nós podemos criar aqui um mundo virtual de Santos. Então, você imagina Santos em nenhum prédio. Onde eu vou querer colocar a minha casa? Em frente à praia, mais próximo ali do Gonzaga. E aí você compra isso, realmente. Eu posso ter serviços, serviços dentro desse universo do metaverso. O que que atrai tantas pessoas a viverem o mundo dentro do metaverso? Então, são vários. Eu vou dar um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, eu jogava tênis, quase profissional. Eu machuquei o meu joelho. Eu nunca mais joguei tênis. Aí você joga virtual. No metaverso, a primeira vez que eu voltei, eu fiquei emocionado da qualidade. Os mesmos movimentos que eu fazia numa quadra, eu estou fazendo novamente dentro do metaverso. Aí você usa esse equipamento que ele dá. Eu uso isso. A gente usa, perfeito. Eu uso o equipamento de realidade virtual e as manoplas. E as manoplas justamente para isso, para voltar a fazer essa imersão. Eu falei em voltar a fazer essa imersão. Aqui os nossos alunos de iniciação científica estão fazendo um projeto de acessibilidade no metaverso. Então, você pode testar ali para ver se funciona. Pessoas que são amputadas, que nunca iam ter essa experiência, hoje elas podem, através do metaverso, ter uma experiência de voltar a fazer algum esporte. Essa disciplina é fora da disciplina... São duas coisas que eu comentei. A gente tem um aprofundamento aqui no Jump AG de metaverso. São os alunos do Fundamental 2. E nós temos no Ensino Médio aqui uma disciplina de Iniciação Científica. Onde dentro da Iniciação Científica nós temos um metaverso. E aí nós temos temas diversos. Um dos temas foi a imobiliária que eu comentei. Um outro tema foi essa acessibilidade. Um outro tema foi na área educacional. O que eu posso fazer no metaverso numa área educacional? Então, eu vou dar um exemplo. Um aluno, por exemplo, do Fundamental 1, que está aprendendo sobre dinossauros. Nós podemos recriar esse mundo jurássico, para eles entrarem nesse mundo. Então, eu vou pegar essa informação e transformar em conhecimento de uma forma muito mais interessante. Se a gente for falar em diversos aspectos, até psicológicos, emocionais. Às vezes, um aluno que tem uma dificuldade de relacionamento, no sentido de ser tímido, ali ele começa a potencializar suas habilidades. E ele traz isso para a realidade, junto, que é isso que importa para a gente, que é o físico. É isso mesmo, claro. Sem dúvida nenhuma. Esse contato físico. Então, ali você consegue, junto com as suas habilidades, o que você conquista ali, você traz essa força emocional. Eu espero que seja assim para o mundo real. A Ana Beatriz acabou de vivenciar esse mundo no metaverso. O que você achou, Ana? Muito legal e parece que a gente está em um outro mundo, que é um mundo mais tecnológico. E é muito divertido vivenciar em outro lugar, que a gente consegue ver e a gente consegue se divertir no metaverso. O que você viu ali? Vi um robôzinho, que ele ficava dando discos para a gente, para a gente colocar em máquinas, para criar coisinhas, para a gente ficar meio que divertindo, assim. Mas e como que era? Você olhava ou você conseguia pegar esses discos? Conseguia pegar. Você pegava os discos e você sentia isso? Sim. Verdade? E o que era esse sentir? É como se fosse no real? Como foi a sua percepção? Era meio que pegar mesmo no disco e colocar na máquina, no real. E o andar? Você sentia? Como que é o andar? É diferente? Você esquece? Quando você está ali, você nem percebe o que está acontecendo aqui? Não. Não percebe? Você estava ali no mundo... Porque como eu comecei a conversar com o professor, eu falei, mas a gente não vai atrapalhar isso ali. Ele falou, não, eles estão no mundo metaverso. Então você estava em outro mundo mesmo. Tá. Gostou? Sim. Vamos experimentar agora. Ah, é nessa mão. Agora eu coloquei. Borboletas! As borboletas, isso. Ai, gente, as borboletas. Não tem problema. Ela está visualizando isso dentro da minha cabeça. Sensacional. Posso pegar a borboleta? Pode, pode. Ela vai ficar... Se você conseguir, ela pousa no seu dedinho. Ai, ela pousou. Agora ela vai sair do meu dedo. Ai, gente. Vem, vem, vem. Pode vir. Ela tem dificuldade porque eu fiz o circo. Vem, vem. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Nossa, mas eu vou botar na minha cabeça. Pode vir, pode vir. Vem, vem, pode vir. Agora ela saiu do metaverso e ela está vendo vocês. Gente, sensacional isso. E esse foi o Empreendamais deste sábado. E sábado que vem estou de volta com mais empreendedorismo para vocês. Vem, vem. Vem, vem. 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 Legenda Adriana Zanotto